Ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida, passa e perdeu Chega no bar, ela fica embrasada Hoje ela quer se envolver Na velocidade, descendo, subindo Com a xarica, cara, dança e vamos lendo o movimento Desce aqui hoje, que a trova te pega Hoje você já vai cair pra dentro Deve uma bocetinha, presta atenção Fala minha, mostra, fala, te vou no baldo normal Tuma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Ai, caralho! Tem uma trova, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Tem uma trova, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Ela está muito louca de lança e maconha Tá doida, passa e perdeu Chega no bar, ela fica embrasada, hoje ela quer se envolver Na velocidade, descendo, subindo Com a xarica, cara, dança e vamos lendo o movimento Desce que hoje que a trova te pega Hoje você já vai tá repadendo Dá uma bonitinha, presta atenção Fala minha, vai tá falante, vou no mal no normal Eu vou tomar pau, tomar pau, tomar pau, tomar pau, tomar pau, tomar pau Ai caralho, eu vou tomar pau, tomar pau, tomar pau, tomar pau, tomar pau E aí DJ K3, pela solta, na macada E aí DJ K3, pela solta, na macada